Olá, eu sou a Glócibele Maciel, mestranda do curso de Engenharia de Produção em Sistema pela Universidade Federal da Paraíba e eu trago hoje o tema de otimização estocástica financeira de um sistema híbrido de geração distribuída com sistema de armazenamento em baterias. O estudo foi realizado por mim, pelo Arthur Leandro, pelo professor Paulo Rotella, pelo professor Luiz Célio e pela professora Emanuele Alves. Contextualizando o tema, projetos híbridos de energia estão atraindo interesse global devido à busca pelo desenvolvimento sustentável, como forma também de driblar os altos preços do petróleo e pelas vantagens econômicas e ambientais presentes nas fontes renováveis de energia. Diante disso, métodos de otimização são utilizados, considerando em sua maior parte as análises determinísticas. Para sofrer a lacuna da literatura é realizado estudos considerados as variáveis de forma aleatória, aplicada a um modelo de otimização muito objetivo. Com isso, o principal objetivo desse estudo é propor um modelo de otimização muito objetivo com variáveis aleatórias para geração distribuída, de forma a alcançar a configuração ótima do sistema. Para isso, foram utilizadas cinco etapas de modelagem estatística. A primeira, a identificação das variáveis necessárias para o dimensionamento dos sistemas. Depois, seguiu com a simulação de mil cenários para cálculo da obtenção da média e do desenvolvimento padrão do VPL. Depois, a aplicação da metodologia de superfície de resposta usando o arranjo do composto central. Depois, a análise estatística e ajuste do modelo usando o software Minitab. Por fim, foi utilizada a função desarabilidade para a otimização do modelo. Foram determinados quatro fatores e seus respectivos níveis. O percentual de energia eólica, o nível de demanda, o tipo de bateria e o tipo de cenário. O arranjo selecionado, ele compreende um fatorial completo de 2 elevado a K pontos factoriais, mais 12 pontos centrais e mais 16 pontos axiais, totalizando em 44 experimentos computacionais. Em seguida, foi realizado o cálculo do Y da resposta para cada um desses cenários. Então, para cada um desses cenários, foi realizado o fluxo de caixa na data zero, através da fórmula do valor presente líquido de forma determinista. Só depois, foi utilizada a análise estocástica do VPL, através da simulação do Monte Carlo. Após a obtenção das respostas, foi feito o teste de adequação de Y1 e Y2. E aí foram observados a análise de variância, o R², os valores de FIF, a normalidade dos resíduos, o teste de Anderson-Darling e o Leckhardt-FIT. Todos estavam em conformidade, com exceção do Leckhardt-FIT, que o P-valor é menor do que 0,05, mas que pode ser considerado um erro puro, uma vez que a variável Y pode apresentar variabilidade, mesmo quando X seja constante. Após a análise de todas as variáveis de entradas e do modelo de regressão e adequação, foi aplicada a função desarapilidade para a otimização. Ou seja, nós queremos maximizar a média do VPL ao mesmo tempo que diminuímos o desvio padrão. Para isso, foram determinados os limites máximos e mínimos da função U-Target e obtido o percentual ótimo de energia, nível de demanda, de bateria e o tipo de cenário. É possível verificar a região de ótimo pelo gráfico de contorno, representado pela região branca do gráfico. Essa região branca é a região que maximiza a média do VPL e minimiza o desvio padrão também do VPL. Com isso, a partir da análise do método de otimização usando a função desarapilidade, foi obtida a configuração ótima de acordo com os parâmetros e pesos determinados. Com isso, a melhor configuração obtida está na combinação de 92% de energia eólica, bateria tipo lítio, uso do cenário total, para um nível de demanda de 230 kWh mês. Trago aqui algumas referências utilizadas. Obrigada. 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 Obrigado.